Olá amigos sejam bem-vindos ao meu canal hoje eu vou trazer para vocês aqui uma nova texturização para as máquinas arcade mais conhecido aqui como fliperamas vou compartilhar com vocês aí o link de download está na descrição do vídeo tá e olha só serão essas três máquinas de fliperama tá eu coloquei elas aqui eu achei que elas mereciam uma nova retexturização porque não tem nada que modifique pelo que eu procurei na net aí nada só a resta retexturização original em hd que eu vi mais assim o que eu fiz algo mais estilo novo né uma texturização nova das três máquinas principais do jogo tá eu eu fiz aqui uma adaptação rápida tá então temos a primeira máquina aqui ó que representa aqui o jogo street fighter 5 arcade é de um olha só como ficou tá isso porque eu vou demonstrar aqui com o nb séries tá e eu já desativo para vocês verem a segunda máquina aqui ó do marvel versus capcom né um clássico dos fliperamas que eu jogava muito isso aqui aí eu fiz uma adaptação zinho ali na tela também mostrando ali o o a luta ali o rio ea minha menina que eu esqueci o nome ela é mais não lembro que ela tá com a roupa azul mas é vermelha e a terceira máquina que não poderia faltar o nosso clássico técnico fighters 97 deixa eu tentar parar aqui ó olha só tá é uma adaptação zinha mas ficou em tão boa qualidade que eu vou compartilhar com vocês aí tá muito bonito ficou é muito é um pouquinho difícil adaptar essas imagens para encaixar elas nessa máquina tá fica meu torto fora de esquadro aqui a posição mas o melhor que deu para mim fazer aqui na correria para vocês tá porque eu fiz isso aqui rápido e um dia em menos uma hora eu acho que eu demorei para fazer isso aqui das três máquinas então vou compartilhar com você mas ficou perfeito de um lado aqui a gente tem o que o é o que o com o orochi e do outro lado temos aqui o iori aqui com o orochi também muda a texturização da imagem tá alto-falante ali que eu coloquei ali para tentar dar uma adaptada ali na máquina tudo tá só o botãozinho de ficha que eu não coloquei não porque se não ia ficar aparecendo na lateral também os botões ficar estranho a textura do botão de colocar a ficha então deixei assim mesmo só para ficar mais legal não pessoal faz as texturização dos arcade assim bem bonito coloridão tal menor deixou desativar o enebi séries quando você está lá no gta sandras de vocês através do mod loada vocês vão ver assim com essa qualidade bonita as cores bem vivo do lado aqui a gente tem um bison aqui ó street fighter 5 do outro aqui o rio lançando aqui o kamehameha né o raduque tá vendo parte de cima tudo foi muito bonito tá e o marvel aqui também ó toda a galera aqui da da marvel texturização em alta definição em hd do outro lado aqui ó tá vendo como como é uma adaptação ao e a própria texturização do jogo corta pela metade ali a textura ali eu tive que que me virar em para deixar algo bem padronizado aqui ó porque a textura desse lado aquele corta tudo mas ficou perfeito aí as três máquinas de fliperama em hd aí a gente botar aí na favela aí que eu lembro quando eu jogava lá no quando era criança lá no nos fliperama e era bem desse naipe aí beleza então galera fui fui